Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira na Espanha, 11 horas e 38 minutos no Brasil, 6 e 38 da manhã. A BTC basicamente voltou a beijar a mediana do canal de Keltner, ela já tinha promovido esse beijinho aqui na agulhada de 23 de julho, aí 24 de julho, ontem, domingo, ela ameaçou voltar para dentro da nuvem, chegou a ficar um bom período acima da linha inferior da nuvem e agora voltou a beijar a mediana, mas transita basicamente pela banda superior do canal de Keltner, fazendo meio que uma canaleta virtual de alta. Já já no próximo candle, ela deve entrar na projeção, a nuvem segue estreitando, o que indica que os compradores seguem retomando o controle do ativo. Na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que está parecendo que está querendo voltar para o game, a gente ameaçou migrar para cima da última lower, mas recusamos, então a gente segue desafiando ainda essa grade, é exemplo do evento pandêmico, que também a gente perdeu e agora a gente segue ainda abaixo da última lower, o que não deve durar muito tempo na minha leitura. Na nossa banda de VWAP mensal, a nossa figura triangular acabou promovendo uma explosão descendente, isso aqui ou ia explodir para baixo ou para cima, explodiu para baixo, é possível que a gente dê um beijinho aqui na VWAP mensal, que está ali entre 21 e 500, 21 e 600, agora a gente está a 22,55, que coincide mais ou menos com a mediana do canal de Keltner. No nosso gráfico das VWAP, o nosso retorno em direção à VWAP anual acabou sofrendo mais esse pullbackzinho aqui, a gente já havia promovido o transpasse, voltamos, recuamos, transpassamos de novo de baixo para cima a VWAP mensal, que segue ali fixado em 21 e 400, agora a gente faz mais um pullback, já que a VWAP mensal exerce essa força gravitacional, para depois de uma nova tentativa promover essa migração em direção à VWAP anual, que segue ali entre 33 e 34 mil. Aqui essa congestão aqui na faixa dos 30 mil, provavelmente vai ser o nosso pit stop, deve se desdobrar numa onda 2, para numa onda 3 buscar algo acima de 30 mil. É essa movimentação, vocês vejam que a BTC deu essa agulhada forte no intraday, ela esgarçou bastante a lower, vocês vejam que a gente esgarçou a lower e voltamos rapidamente para a VWAP. Vocês vejam que foi justamente na virada da VWAP de domingo para segunda, que iria promover o desenho do novo candle semanal, o início do desenho, que houve essa agulhada justamente para que a BTC não conseguisse superar a VWAP semanal, aqui no gráfico semanal, é justamente o corpo real acabou ficando ligeiramente abaixo da MM200 no semanal. Foi mais uma, parece ter sido mais uma movimentação robótica da BTC, que segue rejeitando a MM200 no semanal. A gente passou boa parte do final de semana acima da MM200, mas no momento da virada, ela insistiu em ficar abaixo da MM200 e agora a gente segue com o corpo real comprador, cujo desenho se inaugurou agora, é hoje, né, segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, e segue abaixo da MM200. Mas é bem provável que a partir do próximo candle, a gente já tenha boa parte do corpo real para cima da MM200, porque é muitíssimo improvável que a BTC perca a MM200 em 21.400, 21.500, que vai se comportar como uma laje agora, é o nosso suporte mais relevante, é a VWAP mensal em 21.500, 21.480. Gente, na seara dos fatos, a acumulação da BTC é um movimento claro, isso aqui no semanal claramente está formando fundos ascendentes com topos descendentes para explodir de forma muito provavelmente ascendente, até porque a VWAP, a MM200 aqui no semanal é a nossa resistência mais impactante e a VWAP mensal é o nosso suporte mais impactante nesse momento. Gente, é clara a movimentação da BTC. Agora, tem uma reportagem muito interessante na Zcrypto, dando conta de que são os GameFiles que estão impulsionando a adoção em massa de criptomoedas. Justamente essa possibilidade de play to earn, é jogar para ganhar, que está criando uma massificação da adoção cripto nas blockchains, on-chain. E isso é um movimento muito interessante. E agora a SEC volta a sua saga investigatória contra nove tokens envolvidos nessa investigação de insider trading contra a Coinbase. E agora os tokens que são alvos da SEC é o Powerled, o Cromatica, o DFX Finance, AMP, Rally, Harry Governance Token, Adal, LCX e XYO. O que foi, na verdade, esses critérios que a SEC usam para considerar determinados tokens criptos como títulos mobiliários são muito subjetivos, é preciso urgentemente um marco legal regulatório do mundo cripto, porque os critérios que a SEC usa para determinar que um determinado token é uma commodity, como o caso da BTC, ou a ETH é uma commodity, ou um token da Powerled é um título mobiliário sujeito ao seu espectro fiscalizatório, é altamente subjetivo. O mundo cripto precisa urgentemente de um marco regulatório. E na seara geopolítica, um general de quatro estrelas do Pentágono, um dos mais importantes generais do Pentágono, Mark Milley, afirma que a China está se tornando cada vez mais agressiva e a superioridade militar norte-americana está se dissipando diante dos avanços tecnológicos e militares chineses. Essa superioridade no Pacífico já não se faz tão presente, dada a presença massiva de artefatos militares chineses no Indo-Pacífico, vamos colocar assim. Então ele faz esse alerta, ele alertou congressistas sobre esse aumento exponencial da superioridade militar chinesa no Indo-Pacífico. E o Morgan Stanley e o JP Morgan, os dois maiores atores de Wall Street, discordam sobre a possibilidade do Fed retroceder nessa conduta Hawks. Segundo o Morgan Stanley, essa conduta Hawks deve se fazer presente no próximo anúncio de aumento de taxas de juros, já o JP Morgan acha que esses primeiros dados dando conta de um início de uma recessão devem arrefecer o viés Hawks do Federal Reserve. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma reportagem muito interessante aqui na Zero Red que mostra como em simples três anos, de 2019 a 2022, o mundo foi destruído. Todo o horizonte para o futuro ficou altamente nebuloso. Gastos militares, gastos estatais, insanidade monetária, essa mega expansão monetária, a pandemia, o lockdown imposto pela pandemia, enfim. Como tudo isso fez o mundo quebrar. E tem uma série de críticas aqui nessa reportagem muito interessante. Algumas premissas que supostamente eram falsas não se concretizaram. E tudo isso acabou exponenciando essa insana expansão monetária capitaneada principalmente pelo Federal Reserve que desde a crise do subprime vem imprimindo dinheiro à torto e à direito. enquanto o dinheiro, segundo eles, enquanto o dinheiro ficava no mundo de fantasia de Wall Street isso não causava tanta pressão inflacionária. Mas quando o Joãozinho, o Manuelzinho e a Mariazinha começaram a receber cheques do governo norte-americano e esses trilhões bateram nos bolsos de cada americano aí sim a coisa degringolou e se misturou com os trilhões que estavam ali meio que aprisionados no mundo de fantasia de Wall Street e tudo isso é um coquetel para uma mega explosão inflacionária que segundo eles não tem mais solução. Ou seja, gente, o mundo está maluco. O ABTC segue, na minha leitura, resiliente, caminhando lentamente em direção a um milhão de dólares. A gente basicamente veio beijar a mediana do canal de Keltner. Essa mega corretiva da ABTC durante a madrugada tem relação com a virada da VWAP diária e semanal que acabou desenhando esse candle aqui, esse candle no semanal que ficou com o corpo real ligeiramente abaixo da MM200. Então agora a gente tem a VWAP mensal como o suporte mais poderoso em 21.500 e a MM200 e 222.600 como a resistência mais poderosa. A gente está aprisionado entre essas duas âncoras. Vamos ver como a BTC vai se comportar. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço. E aí